Deixa a música tocar 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 Sambia, Sambia, Sambia Sambia, Sambia, Sambia Sambia, Sambia Sambia, Sambia, Sambia Sambia, Sambia, Sambia Sambia, Sambia Sambia, 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 Sambia Sambia, Sambia Sambia, Sambia, Sambia Sambia, Sambia Sambia, Sambia Sambia, Sambia Sambia, Sambia, Sambia Sambia, Sambia Sambia, Sambia, Sambia Sambia, Sambia Serei sempre, serei seu E será que serei seu Serei sempre, serei seu Uuuh Uéia Andar a pé Até o amanhecer Atrás de quem Eu conheci Naquele olhar No bar Na Guanabara Me trouxe paz E me levou pra casa Eu só vejo você Só vejo você Só vejo você Te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer, te querer Andar a pé Até o amanhecer Atrás de quem Eu conheci Eu conheci Naquele olhar No bar No bar No bar na Guanabara Me trouxe paz E me levou pra casa Eu só vejo você Só vejo você Só vejo você Te querer, te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer, te querer, te querer mais Mas te querer, te querer, te querer, te querer Só vejo você 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 O vento, um amor, refrescou e suavizou o calor, um vulcão que ninguém sabe de onde vem, simples necessidade, querendo se envolver, derramando o seu fluxo, respirando no pulso e sentindo o impulso, força do além, respirando no pulso e sentindo o impulso, força que vem. Em que o ser é ser sereno, é pleno. Música 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 Como é bom amar, no silêncio o momento, em que o ser é ser sereno, é pleno. O que o ser é ser sereno, é pleno. O que o ser é ser sereno, é pleno, 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 Música 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 O algo é você só mirar Música Deixa a vida te levar Música Eu diria que te faz bem Essa história que começa Música 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 Já te falei, esperei, então mudei, já te falei, esperei, então mudei. Já te falei, esperei, então mudei, já te falei, esperei, então mudei. Música Já te falei, esperei, então mudei. Já te falei, esperei, então mudei. Música 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 Quando eu fico só, viajo nos meus pensamentos com você. Música 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 E a felicidade é a nossa troca de energia sensorial E a felicidade acontece de uma forma natural E a felicidade é a nossa troca de energia sensorial E a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade E o que ficou não sei aonde nem sei como vou guardar O meu peito explode, eu quero mais, quero você de volta Volta pra casa E a felicidade acontece de uma forma natural E a felicidade é a nossa troca de energia sensorial E a felicidade acontece de uma forma natural E a felicidade é a nossa troca de energia sensorial E a felicidade é a felicidade 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo que você me traz eu quero ver Peço por favor Tudo que você falar eu vou ouvir e sentir Rezo pra esse mundo ser melhor Tudo que você me traz eu quero ver Peço por favor Quando você parar Quando você relaxar Tudo que você me traz eu quero ver Tudo que você me traz eu quero ver Peço por favor Tudo que você falar eu vou ouvir e sentir Rezo pra esse mundo ser melhor Tudo que você me traz eu quero ver Peço por favor Quando você parar Quando você relaxar Tudo que você me traz eu quero ver 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 Asaram Tudo que você me traz eu quero ver Tudo que você meilibra Não seeds eu quiero ver Tudo que você me porter eu quero ver Tudo que você meinar eu quero ver Se inscreva no canal. 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 E aí